Antes de mais, obviamente, é um prazer estar aqui na Folio em Óbidos, sobretudo no primeiro dia, e a fazer esta homenagem ao Eduardo Lourenço. Este filme, O Labirinto da Saudade, parece uma missão um bocado impossível, porque tenta passar para o cinema um ensaio filosófico, mas que acaba por ser um ensaio filosófico, nos faz pensar a nós, enquanto portugueses, aquilo que nós queremos ser, isto é, o que é que nós somos fruto do nosso passado, mas nós não estamos condenados pelo nosso passado naquilo que nós quisermos ser no futuro. Em esse sentido, acho que o filme é um espaço de reflexão, que acho, obviamente, que é isso também que se pretende da Folio e desta forma literária, que, obviamente, eu acho que se está a tornar a mais importante do país, e, portanto, para mim é um privilégio, um orgulho estar aqui presente.